Web TV Redentor, transmitindo via internet Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, querêssemos irmãos e irmãs Que o domingo seja uma graça para todos e todas Para acolher o Senhor que se dá a nós na palavra, na Eucaristia E que nos dá a possibilidade da vida em comunidade É muito bom podermos participar aos domingos da Eucaristia Em nossas comunidades, paróquias, capelas E ali com a família, acolher o Senhor que passa em nossa vida E alimentar nossa vida para que nós continuemos no caminho do Senhor Espero que cada um de nós tenha esse desejo De cada vez mais estar de coração aberto Para participar, para acolher o Senhor em cada Eucaristia Em cada comunidade, em cada missa que nós participamos Nós estamos nesse mês da Bíblia Tentando encontrar na palavra de cada domingo Aquilo que é o tema do mês da Bíblia É que é como ser discípulo missionário A partir do Evangelho de Marcos Sabemos que os textos de reflexão que foram distribuídos Estão sendo estudados pelas comunidades Nos círculos bíblicos, reuniões de grupos Tratam do Evangelho de maneira um pouco mais metódica Para ver realmente ali onde Marcos fala do discipulado Da missionariedade, de viver como discípulo Nós quisemos justamente esse viés de poder A cada domingo, ouvindo a palavra de Deus Do Evangelho de Marcos Também discernir o que também para nós Pode nos ajudar a viver o seguimento de Jesus E, consequentemente, a nossa missão Nós somos permanentemente missionários Somos chamados a ser missionários permanentes De tal maneira que não existe um momento Que nós não somos missionários Nós somos chamados justamente a tomar consciência De se descobrir como é que nós podemos fazer isso Como é que nós podemos aprofundar isso Deixar com que a palavra de Deus Mais profunda do nosso ser Transforme a nossa vida E nos faça ter convicções Muitas vezes eu me pergunto das pessoas Que estão ao redor, que falam tantas coisas Que parece que não tem muita convicção De quem crê, da doutrina que crê Achando que aquilo que nós acreditamos É alguma coisa que depois alguém inventou Colocou E não que nos vem pela revelação Em que a igreja, como depositária Vai interpretando, vai mostrando os caminhos Através da história, através dos tempos E atualizando também Para as novas realidades e necessidades Do nosso tempo Seja a convicção que está no mais profundo Do nosso ser Que supõe, vivamente, como viver como discípulo de Jesus E que nós sabemos que, como consequência É também ser missionário Nós vamos aí, daqui a pouco, começar o mês de outubro Que é o mês das missões É também o mês que vamos comemorar 50 anos Da abertura do Conselho Vaticano II 20 anos da promulgação do carisma da Igreja Católica E quando teremos também o sínodo dos bispos Para a nova evangelização São temas que se iniciam E que estão dentro daquilo que são também Não só comemorações, mas atitudes de aprofundamento Em nossa vida Tanto na paróquia, como na diocese Como na igreja toda Em como viver em nossa vida Essa consciência de sermos seguidores de Jesus De sabermos que aquilo que ele ensinou Realmente vai nos alimentando Alimentando a nossa vida E, consequentemente, nós queremos também falar Às pessoas daquilo que nós vemos que é importante Para a sociedade, para o mundo Que é justamente a palavra de Deus Que é o ensinamento de Jesus Cristo E amar a Cristo, amar a igreja de coração sincero Sei que não é fácil Sei que muitas vezes acontece totalmente o contrário às coisas Mas nós somos chamados a marchar contra a corrente E a testemunhar justamente em quem nós cremos E como nós cremos Eis o convite Que é dirigido para todos e cada um de nós Meus irmãos e irmãs nesses tempos E, em especial, nesse mês da Bíblia Para que alimentados pela palavra de Deus Na caminhada de fé como igreja Sejamos aqueles que dão essa resposta através da vida E também da palavra Nesse final de semana O Evangelho justamente fala De uma outra atitude do discípulo de Jesus É importante ver isso Porque também nós vemos que hoje Muitas vezes nós não conseguimos ser discípulos de Jesus Embora estejamos escutado tantas vezes a palavra de Deus E tantas coisas Devido a algumas atitudes nossas Que temos no nosso coração E nós não mudamos Na leitura, justamente Jesus Estava já atravessando a Galileia E ensinava os seus discípulos Sobre a sua morte e ressurreição O filho do homem será entregue Nas mãos dos homens E os matarão E ressuscitará Três dias depois da sua morte Mas os discípulos não estavam entendendo Muito significava isso Estavam interessados em outras coisas Aliás, isso é uma constante na nossa vida As tentações Nos grandes ensinamentos Eu estou ensinando A coisa profunda Que é justamente Toda a sua morte e ressurreição Quando entrega a vida pela humanidade E os discípulos estavam interessados em que? Qual que era a conversa dos discípulos? Nós vemos que também isso acontece muitas vezes entre nós Em nossa caminhada Chegando em casa Em Cafarnaum Jesus perguntou a eles Do que vocês estavam conversando? Qual era a conversa entre vocês? E aí eles se calaram Ficaram quietos Porque eles estavam justamente discutindo Qual deles seria o maior? Qual deles seria o mais importante? Quem que é o chefe entre eles? Aliás, meus irmãos e irmãs Eu creio que essa tentação é constante No mundo, na sociedade e também na igreja Muitas vezes Nós nos colocamos muito despreocupados Em querer ser mais que os outros Querer mandar sobre os outros Querer dominar sobre os outros E não servir E não seguir a Cristo para servir Muitas discussões e muitas questões Aparecem justamente aí E justamente aí eu creio Que está o ser discípulo de Jesus É agir como Jesus agiu O Filho do Homem veio para servir E não para ser servido Aliás, é isso que fala o Evangelho Depois que Jesus pergunta do que eles falavam E ele vai dizer Se alguém Ele senta com os doze Vem cá um pouquinho Escutem o que eu quero dizer para vocês E Jesus ensina aos seus discípulos O que significa Aquilo que ele está ensinando Se alguém quer ser o primeiro Seja o último de todos E o servo de todos Ou seja, o primeiro Aquilo que ele deseja de nós É que nós sejamos servidores das pessoas E falou da simplicidade de uma criança Tomando uma criança ali E diz Todo que recebe um desses pequeninos Meninos em meu nome É a mim que recebe E todo aquele que recebe a mim Não recebe a mim Mas aquele que me enviou Portanto, meus irmãos e irmãs falam De seguir a Jesus Ser servo de todos E ser simples A palavra de Jesus Diante da cobiça De postos De lugares importantes Que também acontece Entre nós muitas vezes Ou seja O que nos deve fazer felizes É poder ser simples E ao mesmo tempo Meus irmãos e irmãs De poder Ser aquele que serve Se colocar a serviço Tudo passa nesse mundo Passa com muita rapidez Muita facilidade E nós sabemos Que somos chamados A aproveitar cada momento Para fazer o bem Para andar pelos caminhos do Senhor Então ser discípulo de Jesus E consequentemente missionário É poder justamente Seguir a Jesus Nesse caminho Do serviço E da simplicidade Jesus justamente Nos mostra isso pela vida E também pelas palavras Eu creio que também Jesus Jesus hoje nos reúne Em torno a si Nessa palavra que nós Ouvimos do evangelho E ouviremos também Na missa Que nós estamos participando Iremos participar Para dizer Olha No meio de tantas disputas De poder No meio de tantas questões Que existem Eu convido a todos Para podermente Serem aqueles Que se colocam a serviço O ser primeiro O ser mais importante É colocar-se a serviço É voltar a essa simplicidade De poder servir E ao mesmo tempo Olhar para uma criança E ser simples Como uma criança Sabendo evidentemente Das realidades Confusas e complexas Do nosso mundo Mas ter esse coração De criança Ter atitude De simplicidade E ao mesmo tempo De servidores Assim é que Até o fim A igreja vai nos convidar A sermos servidores Dos irmãos Até o Papa Se auto-intitula Servo Dos servos De Deus Portanto Meus irmãos e irmãs Eu creio que Olhando para o evangelho De Marcos Nós somos chamados A descobrir cada vez mais Essa necessidade De vivermos A simplicidade E o serviço E diante de tantos Ensinamentos importantes Profundos Que Jesus estava fazendo Para seus discípulos A preocupação Era do poder Era do ser Quem era mais importante E não de poder Seguir a Jesus Como deveria Então Jesus vai ensinando E vai sentando Com os doze E vai educando-os Para que eles saibam Como viver Ainda hoje O Senhor faz a mesma atitude Tem a mesma atitude Para conosco Nos faz sentar Em torno a si A palavra que nos ensina Quando nós nos sentamos Para escutar A palavra de Deus Ou estamos em pé Para escutar o evangelho Ou nos sentamos Para escutar a homilia É essa mesma atitude Jesus que está Justamente ensinando Para nós E mostrando Que pela graça De Deus Também Essas tendências Que temos no coração Devem ser transformadas Devem ser mudadas Para nos colocarmos A serviço E vivemos com simplicidade No coração É o evangelho Que nós estaremos Ouvindo Nesse final de semana E que cabe a nós Meus irmãos e irmãs Ter o coração Aberto para acolher E poder Aprendendo de Marcos A partir de Marcos Viver como discípulos Missionários Ser discípulo de Jesus Ter essa atitude Não é fácil Porque nós somos Educados Pela sociedade Pelo mundo A queremos Cada vez mais Estar acima dos outros A mandarmos nos outros Nós temos o poder E não o desafio De serviço São Beto Na sua regra Ele coloca um pouco Esse aspecto Ou seja A disputa que deve haver Entre os irmãos É quem quer servir primeiro Quem quer se colocar A serviço A sabedoria Dos santos padres A sabedoria Da igreja Nos indica Esse caminho Meus irmãos e irmãs De vermos As questões Como aqueles Que se colocam A serviço É nesse sentido Também Meus irmãos e irmãs Que nós Ouvimos O livro da sabedoria Que vai falar Da cilada Que se faz Contra o justo Etc Lembrando justamente Tudo aquilo Que é Contra Jesus Enquanto ele estava Ensinando no evangelho Sobre sua morte E ressurreição Então é uma leitura Da sabedoria Vai nos colocar Nesse aspecto Aí E do outro lado Meus irmãos e irmãs Na segunda leitura Na carta De São Tiago Vai lembrar Justamente Uma pergunta Muito importante Devido a essas cobiças Devido a essas questões Esses ciúmes Que existem Entre as pessoas É que vem As guerras As brigas A pergunta que ele faz Donde vem as lutas E contendas Entre vós Não vem das vossas paixões Que combatem Vossos membros Cobiçais e não recebeis Pois sois invejosos E ciumentos E não conseguis o que desejais E fazeis guerra Não obtentes Porque não pedis Enfim Fala São Tiago Justamente que todas as guerras Vêm dessa ciumeira E dessas lutas Que tem dentro do coração Da pessoa Que acaba aparecendo Na comunidade E aparece depois Em países Esse mundo todo Que está aí Vocês imaginem Quantas mortes Nós temos por aí Quantas guerras Que existem por aí também Quantas situações De violência Que tem por aí E que nós somos chamados Meus irmãos e irmãs Também a ter um coração De servidores A nos colocar a serviço E ao mesmo tempo De tal maneira A viver Que nós precisamos ser testemunhas De Jesus Cristo Aquele que veio Para servir Para dar a vida Para todos nós E nos ensina A ser assim também Aí está um pouco A marca registrada Do cristão Ele não está em busca De poder Está em busca De mandar Está em busca De servir Como Jesus Cristo serviu Por isso Meus irmãos e irmãs Peçamos a Deus Também para que nós Enquanto igreja Também assim vivamos Em nossas comunidades Em nossas paróquias Em nossas dioceses Nos colocando a serviço E ao mesmo tempo Que nós ajudemos O mundo pelo testemunho A procurar também O entendimento E a fraternidade Entre as pessoas Buscando Aquilo que é essencial Porque passam as coisas Com muita rapidez E nós vamos aproveitar Cada momento Para andar nos caminhos De Deus Nos caminhos do Senhor Escutem com atenção A palavra de Deus Este domingo Acolhem com alegria A palavra do Senhor Esteja conduzido por ela Para serem bons discípulos Missionários do Senhor Bom domingo E boa semana Para todos Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo Amém 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 Aleluia Amém 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 Obrigado.